Joinha, é um livramento muito grande, Joinha. Se eu tivesse me adiantado, 50 metros, 100 metros, foi? Opa aí, meu Deus, livramento grande, viu? Livramento grande, só o Jesus na casa, viu? Barra da volta agora, caminhão desceu pra mim no freio. Ia batendo na frente do caminhão do Marroeiro. Entrou pro buraco aqui, ó. Entrou aqui. Passou direto, ó. Ó. Passou direto. Ó, foi a rota que ele fez ali, ó. Passu a Kimia, né, Toya? subiu na pista aqui na frente subiu aqui na frente subiu subiu aqui aqui na direita aqui e o meu caminhão lá em baixo aqui subiu olha ele lá graças a Deus o motorista não teve nada não só um experimento leve e o livramento de Deus na vida da gente viu para o pouco não pegar de frente com o meu ali ó barra da volta joinha é um livramento muito grande joinha se eu tivesse me adiantado cinquenta cinquenta metros cem metros esse cabra tinha entrado dentro da minha cabine pô ou da cabine ou da carreta quando eu vi só o poeirão meu amigo na frente eu digo puta merda aí pô fiquei doido pensando na rua com mais ruedo aí quando eu vi mais ruedo aí pronto aí eu me acalmei mais um pouco aí a gente correu lá para ver o motorista meu amigo a cabine não tinha mais nada não pô a sorte que ele voou e ficou por cima já tava por dentro da soja ele passou aí de um lado da pista pro outro ele voou pô os pneus não pegou no no chão não olha pensa numa aprovação grande isso tu é doido só Deus na casa aí não tem fuga não tem terceira faixa não tem nada é simples pelado pelado não tem fuga para nada já subi aí de primeira na traseira do nove eixos desse aí até lá em cima sem poder tirar nem o botão viu